Márcio Braga na voz O dia hoje tá uma maravilha, pessoal Olha aí Sortei os cabritos aqui no mato E os bichinhos, vem que vem Tudo é novidade, olha aí, pessoal, alegria Os bichinhos aí comendo no mato Solzinho gostoso E tomem ligar Britinha Gaspar e a mamãe E lá no fundo está a Marinette Olha ela vindo aí, pessoal Luz na passarela Eita E ela tem medo dessa cabrita branca Vira e mexe, dá uns tapinhas nela Para ela ficar esperta Olha lá, olha lá Volta aqui Brita, vem E a Britinha está aqui Vem aqui Vem Brita, vem Voltou a Marinette Descapuliu dela Eita, viu Fica à vontade E é isso aí, pessoal Um abraço Fui Vem Brita, vem Vem Brita